Olá, queridos alunos, professor Daniel Gomes de Carvalho, professor de filosofia aqui do Se Liga, e hoje é o dia da nossa revisada de filosofia. Eu escolhi dois temas, que são temas muito importantes para o Enem, e temas que você pode, não apenas na prova de filosofia, mas também nas provas, nos textos de redação, por exemplo, relacionar com o nosso contexto, com o que a gente está vivendo no mundo de hoje. Então, vamos revisar um pouco hoje os temas do iluminismo, passando pelo Kant, em primeiro lugar, e em segundo lugar, pensando o iluminismo de forma mais geral e mais genérica. Vamos lá! Estamos na cidade de Berlim. Estamos no século XVIII, no ano de 1783. Havia em Berlim um teólogo chamado Zona, e ele escreve numa revista que era a revista mensal de Berlim. Você, com seus preconceitos, pensa assim, ah, se ele é um teólogo, ele deve ser um anti-iluminista. Calma aí! Sabia que hoje os estudiosos do iluminismo falam que existem vários iluminismos? Existe o iluminismo católico, iluminismo judaico, iluminismo protestante, fala-se, inclusive, em iluminismo islâmico. Então, hoje, quem estuda iluminismo, como eu, percebe e pensa que existem vários iluminismos. E o Zona é considerado, por muitos, um iluminista católico. Então, ele é um teólogo, ele é um cristão, mas ele discute se a Inquisição deve continuar a existir, para ele não deve mais. E nesse texto que ele publica na revista de Berlim, ele está discutindo a questão dos matrimônios, que era uma grande discussão do século XVIII. Se os matrimônios deveriam ser apenas e tão somente religiosos, ou se os matrimônios poderiam ser instituições apenas civis. Vocês sabem que depois, esse texto é de 1783, a Revolução Francesa começa em 1789, e vocês sabem que durante a Revolução Francesa, eles criam essa coisa do matrimônio civil, e não apenas religioso, do registro civil e coisas assim. Bom, esse texto do Zona estava discutindo isso, matrimônios civis, matrimônios religiosos. Há uma nota de rodapé desse texto, que é, talvez, uma das notas de rodapé mais famosas da história da filosofia, e nessa nota de rodapé ele diz, todo mundo fala em esclarecimento, aufklaren. Mas o que é esclarecimento? Isso era uma nota de rodapé. Um tal de Kant vai lá e responde a essa nota de rodapé, e aí surge o texto do Kant, o que é esclarecimento, às vezes traduzido também como o que é iluminismo. E esse texto do Kant já caiu trocentas vezes no Enem. Então vamos resumir o essencial desse texto. O texto do Kant é um texto relativamente curto, vocês encontram aí na internet, com poucas páginas. É curioso, você abre o texto do Kant, está escrito assim, vai aparecer aí para você bem grandão. Saperiaude, eis o lema do iluminismo. Essa expressão, Saperiaude, pode ser traduzida como ousa saber, atreva-se a saber. E essa expressão é de um poeta romano, da época de Otávio Augusto, primeiro imperador de Roma, chamado Horácio. Não é Horácio da Turma da Mônica, que também é um filósofo, né? É Horácio Romano. Alguns dizem que o Horácio, filósofo da Turma da Mônica, o dinossauro filósofo, foi inspirado, inclusive, no Horácio Romano. Mas, enfim, uma questão interessante para a gente pensar é, quando o Horácio escreveu essa frase que o Kant está citando, lá no Império Romano, a frase tinha um outro sentido. Se vocês pegarem a obra completa lá do Horácio, e verem onde essa frase está lá, o Horácio diz mais ou menos assim, ele fala, ó, ousa saber, porque quem começou já tem metade do caminho andado. Originalmente, a frase do Horácio significava, começa a estudar, começa a trabalhar, porque o começo já é quase que metade do caminho, né? A gente sabe no nosso dia a dia, que às vezes o problema da gente estudar é só começar. Uma vez que a gente começa e engrena, né, e engata, a gente vai. Mas, enfim, independente do que o Horácio disse, perceba que lá na época do Horácio, essa frase tinha esse significado de começa a estudar, começa o seu trabalho, e não o significado que tem no texto do Kant. Quando essa frase, Saperialdi, era citada no Renascimento, no assim chamado Renascimento, nos séculos XV e XVI, era no sentido original, de começa a estudar. Quando os humanistas citam essa frase, é nesse sentido. Agora, quando Kant cita Ousa Saber, já é em outro sentido. Já é no sentido de Atreva-se a ter o conhecimento. Tem uma passagem lá da Bíblia, que o São Paulo diz, Noli Sapere Altum, não tente saber muito alto, mais do que é próprio aos seres humanos. Essa frase era usada, também por algumas pessoas na época, para ir contra as pretensões, e pessoas extremamente pretenciosas. E o Kant está usando com outro significado. Acontece que na época do Kant, esta frase já estava sendo usada assim. Tem um historiador chamado Franco Venturi, que foi um historiador italiano, que foi analisar todo mundo que usou essa expressão Saperialdi ali na Alemanha do século XVIII. E, de fato, o Franco Venturi percebeu que na Alemanha do século XVIII, a frase do Horácio já tinha ganhado um outro significado. Esse significado de Ousa Saber, de Atreva-se a Saber, de não tenha medo de colocar suas ideias, suas opiniões. Isso acontece muito na história, né? Um outro exemplo, que eu acho que todo mundo conhece, é a frase Carpe Diem. Hoje em dia, as pessoas associam Carpe Diem a, poxa, aproveitar minha vida, vou ser feliz e não importa o que. Originalmente, essa frase Carpe Diem tinha a ver com a moderação, com aproveite a vida moderadamente. Hoje, as pessoas usam com significado inverso. Bom, seja como for, quando Kant diz no começo do texto Ousa Saber, este é o lema do iluminismo, ou este é o lema do esclarecimento, é porque, de fato, como mostrou esse historiador Franco Venturi, na época do Kant, as pessoas estavam usando esta frase com este novo sentido. Então, de fato, era o lema de muita gente naquele momento. Vamos fazer uma leitura agora. Depois que o Kant diz que o mote, que o lema do esclarecimento é Ousa Saber, ele fala assim, É tão cômodo ser menor se eu tiver um livro que tem entendimento por mim, um diretor espiritual que tem em minha vez consciência moral, um médico que decide por minha dieta, a minha dieta, e assim por diante, então eu não preciso eu próprio me esforçar. não me é forçoso pensar quando eu posso simplesmente pagar. Então ele diz, Ousa Saber, naquele sentido que eu expliquei para vocês, atreva-se a saber, tenha a ousadia do conhecimento, não se restenja... E depois ele diz, tem gente que não tem essa ousadia, tem gente que gosta que outras pessoas pensem por ela, tem gente que, em vez de ler um livro, quer que as pessoas deem um livro mastigadinho para ela, tem gente que, em vez de se esforçar, de ir atrás das coisas, só quer tudo prontinho, mastigadinho, e não. A gente tem que ousar saber. Quem não ousa saber é menor. Quando ele fala menor, ele não está dizendo menor de idade, ele está usando esse termo metaforicamente, ele fala, um menor de idade é aquele que não vive por si só, é aquele que só vive a partir da tutela de outra pessoa, com outra pessoa dizendo para o menor o que fazer. Então se você é uma criança, se você é um bebê, você não se sustenta, não anda com as próprias pernas, tem o seu pai, sua mãe, seja lá quem for que tiver que ir te criando, que dirija ou deveria dirigir as coisas por você. Agora, tem adultos que são menores de idade mentalmente, quer dizer, que não pensam sozinhos, não correm atrás sozinhos, não tem a ousadia do saber, que eles querem que outros dirigam a consciência deles próprios, que outros decidam para eles o que deve ser feito. Então quem vive assim, vive numa situação de menoridade. E aí o Kant diz, é o Kant que fala isso, vive como gado, ele usa essa expressão, com o outro te dirigindo, te dizendo onde você deve ir, o que você deve pensar, o que você deve ser. se a menoridade intelectual é estar sobre a tutela de outrem, outra pessoa dirigindo o seu entendimento, a maioridade intelectual é você fazer o uso do seu entendimento, o uso da sua razão. Mas cuidado, porque é aí que vem o gancho, é aí que vem o pulo do gato, como se diz, não é só usar a razão que me torna alguém maior, é o uso público da razão. Quer dizer, não basta eu ficar sozinho pensando, confabulando, criando conspirações, é o uso público da razão, é a razão colocada em debate, é a razão colocada em discussão, é a razão no espaço público. Então não é, o que te torna maior, não é você ficar pensando sozinho na sua casa criando teorias da conspiração, é você pensar de maneira autônoma e colocar esse pensamento, digamos assim, na roda, para embate. Por isso que eu estou falando, e aí é importante falar isso para que vocês não entendam errado a proposta kantiana. Então o que o Kant está dizendo não é que o maior é aquele que cria as próprias teorias, só acredita no que ele quer, não, é alguém que faz o uso autônomo da sua razão e usa essa razão publicamente. Então se você tem uma teoria científica, não basta você criar na sua cabeça e num site aí de doidão de internet, você tem que colocar isso em debate com os outros cientistas. Então o que te torna maior não é apenas o uso da razão, o uso privado da razão não é o que te torna maior, este uso deve ser público. Então vamos ler mais um trecho do Kant. O oficial diz, Veja que o que o Kant está dizendo é que não basta você usar a razão, porque se você usar a razão e continuar obedecendo, isso não é a maioridade, você ainda é um menor, você ainda é como uma criança que não concorda com os pais, mas obedece. É preciso usar essa razão publicamente, é preciso dizer para o oficial não obedeço, para o sacerdote não creio, para o financista não vou pagar, claro, se não for devido, quer dizer, é preciso poder usar publicamente essa razão, não basta que o seu corpo obedeça e a sua consciência esteja rebelde, é preciso que corpo e mente possam colocar, vou usar de novo essa expressão popular para você entender, colocar na roda o seu corpo e a sua mente, colocar em debate, colocar em discussão, isto é a maioridade, isto é alguém que vive de maneira maior, usa a sua razão autonomamente, sem a direção de outrem e coloca essa razão em debate, em discussão, para você ganhar ou perder as suas proposições ou chegar ao meio termo, enfim, dependendo do que for. então, a ideia de autonomia, a ideia de nomos, auto, pessoal, nomos, refere-se à ideia de lei, de autonomia é viver na própria lei, é viver de acordo com os ditames da nossa própria consciência, da nossa razão, heteronomia, hétero significa o outro, o heterossexual gosta do outro sexo, heteronomia é o outro da minha lei, eu vivo nos termos do outro, eu vivo nos termos do outro, então o que ele busca é uma sociedade com os seres humanos autônomos e não seres humanos heterônomos, é claro que o Kant diz lá no finalzinho do texto que não vivemos numa sociedade esclarecida, claro que não, não vivemos numa sociedade com os seres humanos guiados pelo próprio entendimento, guiados pela própria razão e capazes de encontrar-se no espaço público para fazer esse debate, para fazer essa discussão e chegar ao bem comum, não estamos nessa sociedade, mas, segundo Kant, estamos caminhando em direção a esta sociedade, então estamos em processo de esclarecimento, depois num outro texto que eu gosto muito, quando Kant fala sobre a Revolução Francesa, ele fala o seguinte, ele fala, não importa se a Revolução Francesa teve sucesso ou fracasso imediato, o que importa é que ela desperta na consciência de várias pessoas que não participaram da Revolução Francesa, expectativas e esperanças, então mesmo a Revolução Francesa tendo vários excessos, na cabeça do Kant teve vários excessos, mesmo assim, o que importa é o que fica nas outras consciências, nos espectadores, então ele acredita nessa ideia de que estamos caminhando para o esclarecimento, sempre que uma coisa boa, interessante para o gênero humano acontece, queiramos ou não, isso desperta uma expectativa, uma esperança que terá frutos mesmo que isso demore, e para o Kant a questão essencial do esclarecimento é a questão religiosa, ele não é, como a imensa maioria dos luministas não eram, contra a religião, ele só tem a noção, uma noção loquiana de religião, que é a religião deve ser uma instituição, a igreja deve ser uma instituição voluntária, entra quem quer, sai quem quer e você pode ter a religião que você quiser desde que você não faça mal para o próximo a partir dela, então se a sua religião pregar a morte de uma outra pessoa, a destruição da outra pessoa, enfim, isso não pode, então ela está colocada nos limites da lei que para ele evidentemente corresponde ao uso da razão e aí vem a ideia de imperativos categóricos e várias outras coisas interessantes aí na filosofia kantiana. Pessoal, antes de resolver o exercício, eu queria falar uma coisinha rápida que eu acho que pode ajudá-los na redação do Enem esse ano porque tem a ver com as discussões que a gente tem feito, muitas delas infelizmente, que a gente tem feito no Brasil dos dias de hoje. Tem um filósofo do leste europeu chamado Isaiah Burling que ele fez uma noção, ele criou uma noção, pensou uma noção de uma liberdade negativa, negativa não de ruim, negativa de menos, e uma liberdade positiva, positiva não de bom, positiva de mais. Tem um historiador que a partir do Isaiah Burling também fez uma distinção de duas liberdades, que ele chama de a liberdade dos republicanos e a liberdade dos liberais, que é algo bem parecido. A liberdade dos liberais seria a liberdade negativa, negativa não de ruim, negativa de menos, e a liberdade republicana ser a liberdade positiva, positivo não de bom, positivo de mais. O que seria isso? O que seria a liberdade republicana ou positiva nos termos do historiador Quentin Skinner e do filósofo Isaiah Burling ou a liberdade negativa ou a liberdade liberal? Para os liberais, liberdade, segundo o Quentin Skinner e o Isaiah Burling, que era um liberal, o Isaiah Burling, liberdade significa não interferência. Por isso que ele chama de liberdade negativa, é negativa de menos, de não. Então, se não interfere na minha vida, eu sou livre. É a noção que a maioria das pessoas tem de liberdade. Qualquer adolescente, você vira para adolescente e fala assim, adolescente, se a sua mãe entra no seu quarto e te obriga a limpar o quarto, assim você perdeu a liberdade? O adolescente vai dizer, sim, porque liberdade é fazer o que eu quero. Então, a noção de liberdade negativa é, se alguém interfere na minha vida, eu perco a minha liberdade. Segundo o Quentin Skinner, o primeiro a apresentar essa visão com clareza foi o Thomas Hobbes, que não era um liberal. Claro, ele era um defensor de uma monarquia ou de uma assembleia com poderes muito fortes. Mas, quando ele vai discutir o que é liberdade, ele define liberdade como não interferência. Quanto menos interferem aqui no meu espaço, mais livre eu sou. Agora, o Quentin Skinner mostra também uma noção republicana de liberdade. E o Isaiah Boyle fala em liberdade positiva, que eles falam, liberdade não é apenas, a noção de liberdade positiva, não é apenas não interferência, é também possibilidade de ação se eu quiser. por isso que é liberdade positiva, porque tem um mais. Se eu quiser fazer algo, mesmo que eu não faça, isso também é liberdade. Então, se alguém tira uma coisa que eu poderia fazer, mesmo que eu não queira, ainda assim, eu estou perdendo a liberdade. Ninguém interferiu no meu espaço. Eles interferiram no que seria uma possibilidade. Então, por exemplo, mesmo que eu não queira viajar para o exterior, se alguém me impossibilitar de fazer isso, eu perco a minha liberdade. veja, ninguém interferiu no meu espaço, interferiram nas minhas possibilidades. E quando o Quentin Skinner vai falar de liberdade republicana, ele vai mostrar que a ideia republicana é que a lei não limita a minha liberdade se for uma boa lei, se for uma lei baseada na razão. A lei pode aumentar a minha liberdade. Então, por exemplo, uma lei que me proíbe de matar o meu colega. Numa noção de liberdade negativa, esta lei tira a minha liberdade. Eu quero matar e eu não posso, então perdi a liberdade. Agora, numa noção republicana ou positiva de liberdade, quando eu obedeço a lei que diz para eu não matar ele, ele também tem que obedecer essa lei e não me matar. Então, ao restringir a minha vontade de matá-lo, eu estou protegendo a minha própria vida. Então, ao obedecer essa lei, eu não estou ficando menos livre, eu estou ficando mais livre. porque eu estou protegendo a mim próprio ao proteger a outra. Olha que louco! Então, uma concepção negativa de liberdade acha que qualquer interferência tira a minha liberdade. Esta outra concepção republicana acredita que uma interferência na minha vida pode até aumentar a minha liberdade. Então, por exemplo, se eu concordar, se eu achar que é correto a sociedade convenir que é... achar conveniente que é correto que eu seja obrigado a tomar uma vacina, eu estou, de fato, sendo obrigado a uma coisa. Mas, ao fazer isso, estou protegendo quem está do meu lado. E, aliás, ele também está me protegendo porque ele também vai ser obrigado a tomar essa vacina. Ao obedecer essa lei, eu não me torno menos livre, mas mais livre. Isso é uma noção republicana de liberdade. República, respública, o bem comum. Então, o bem comum não diminui, mas aumenta a minha liberdade. Claro, não é qualquer lei. é uma lei realmente boa, é uma lei que realmente beneficia o bem comum. Então, vamos supor que o imposto que eu pago, de fato, é usado para garantir saúde a todos. Eu estou me privando de dinheiro, mas se, de fato, esse dinheiro for, de maneira republicana, usado para o bem comum, eu não estou me tornando menos livre, mas mais livre porque eu estou protegendo o próximo e, ao proteger ao próximo, eu protejo a mim também. Então, olha que é uma outra concepção de liberdade. Segundo essa concepção, a lei não limita, mas amplifica. Depois, inclusive, escreva aí o que você pensa sobre todas essas coisas, mas isso já caiu várias vezes no Enem e agora eu quero resolver algumas questões que têm a ver com essa ideia. Bom, então vamos aqui na nossa plataforma resolver esse exercício, aliás, olha que plataforma bonitinha a nossa, Mas vamos resolver esse exercício aqui do Enem. Bom, vamos ler o texto do Cândido. Aliás, na verdade, a gente recomenda, é uma dica, vê se funciona para você, como toda dica, você tem que ver se ela para você funciona. Mas uma dica que a gente dá é começar pela pergunta, né? Muitos professores dão essa dica. Olha a pergunta, Kant destaca no texto o conceito do esclarecimento. Então, você já sabe que é um texto sobre a ideia do esclarecimento, fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Então, é um conceito importante. Esclarecimento no sentido empregado por Kant representa, então, ao ler esse enunciado, você já sabe que a pergunta é o que é esclarecimento para Kant. aí você vai para o texto. O texto diz, esclarecimento ou iluminismo, essa palavra alemã, Aufklärung, é a saída do homem da sua menoridade. E você, pela minha aula, já sabe que menoridade não é no sentido literal, né, não é você adquirir 18 anos ou 21 ou 16, né, depende do país. Não é isso, é a menoridade intelectual. Você pode ser um menor intelectual com 60, 70 anos. É a saída da sua menoridade da qual ele próprio é culpado. então você mesmo ou você mesma é culpado ou culpada por estar na menoridade. E o que é a menoridade intelectual? É você, é a incapacidade de fazer uso do seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem, o ser humano, diríamos nos dias de hoje, é o próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Nessa primeira frase, ele admite que tem pessoas que às vezes por um problema de saúde não são culpadas pela falta de entendimento ou pela idade, mas tem pessoas que são. As que são são aquelas que poderiam pensar por si próprias, mas não têm coragem, são covardes, não têm decisão, não têm coragem. e é aí que ele diz Saperialdi, Saperialdi no sentido dele, não do Horácio, têm coragem de fazer o uso do seu entendimento. Esse é o lema do esclarecimento do luminismo. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos seres humanos, depois que a natureza os libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado, menores por toda a vida. Então tem gente que continua menor intelectualmente porque é covarde, não tem decisão, não tem vontade, ficará querendo tudo pronto, tudo mastigadinho e tal. Então o esclarecimento no sentido do texto significa o quê? Vamos de baixo para cima? Vamos começar pela E. E. A emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão. Essa é difícil. Por que essa é difícil? porque para você entender por que ela está errada, você teria que saber mais coisas sobre o Kant para além do que está no texto. Você deveria saber, por exemplo, que para Kant a nossa razão é muito importante, mas ela tem limites. A gente não consegue sair de nós mesmos. O texto do Kant, A Crítica da Razão Pura, é um texto no qual o Kant mostra os limites da razão. Ele usa a razão para... Ele coloca a razão no tribunal da razão, ele pensa a razão por meio da própria razão e mostra seus limites. Então, é por isso que a razão ela nunca vai se emancipar, nunca vai sair da própria subjetividade humana. A razão, para Kant, a gente, nós como seres humanos, nunca vamos conseguir sair do nosso próprio cérebro, da nossa própria cabeça. Então, seremos sempre limitados por nós próprios. Então, o Kant, na Crítica da Razão Pura, deixa muito claro os limites e o funcionamento dessa razão. Por isso que não pode ser essa E. Mas, para isso, você tinha que saber coisas de outras, outras coisas sobre Kant. Vamos voltar aqui para as alternativas. D. A D é muito fácil. A compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da sua falta de entendimento. Não. Aliás, uma coisa importante sobre isso. O Kant não era contra a religião. Muito pelo contrário. O que ele é contra é a imposição. É acreditar por acreditar. Tem um estudioso do iluminismo chamado Kassirra que ele falou assim e guarda essa frase porque ela é muito boa. Os inimigos dos iluministas não são a religião. São o dogma que é imposto e que você tem que acreditar e você não pode fazer nada. É a imposição. Então, o inimigo não é a dúvida. É o dogma. Essa é a frase do Kassirra. Você pode ter dúvidas e você pode ter fé. O problema é a imposição. O problema é isso não ser uma escolha sua que vem da sua vontade. Você pode acreditar em dogmas desde que você o faça em liberdade porque você quis, porque você sente, porque você acha que é o melhor e desde que você não queira impor isso para os outros. Os outros podem concordar com você. Os outros podem entrar na sua igreja se eles quiserem. Essa é a coisa aí dos iluministas e é isso do Kant. Por isso que não pode ser AD. Não é você compreender a religião que vai te libertar do seu entendimento. Você compreende se você quiser. você é livre para isso. C. A imposição de verdades matemáticas de forma heterônoma. O texto é o contrário disso. O esclarecimento é justamente você não aceitar as imposições. Muito menos de verdades matemáticas. A. B. B. O exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas. De jeito nenhum. O Kant está dizendo que até mesmo as verdades supostamente eternas, você decide se você acredita ou não. Quer dizer, você a submete ao tribunal da razão. Tudo ao tribunal da razão. E você decide se você acredita ou não. O problema é a imposição. A. A reivindicação da autonomia. Então, vimos na nossa discussão a diferença entre autonomia e heteronomia. A autonomia da capacidade racional é a expressão da maioridade. Então, aqui na nossa plataforma, você marca A. Responde A. E muito bem. Kant, então, foi um nome importante de um movimento genericamente chamado de iluminismo. O iluminismo hoje é uma das coisas mais estudadas no mundo. O iluminismo, ou como dizem os espanhóis, a ilustração, o enlightenment, como dizem os ingleses, lumière, como dizem os franceses. Enfim, no mundo inteiro, muitas pessoas estão hoje em dia estudando esse tema. E hoje, como eu estava falando para vocês, os historiadores e filósofos que estudam a ilustração, o iluminismo, acreditam que existem vários iluminismos, várias ilustrações, tem uma filósofa historiadora conservadora chamada Gertrude Himelfarb que ela, por exemplo, fala no iluminismo inglês, que é um iluminismo que dá mais premência aos sentimentos, ao common sense, ao bom senso. Há o iluminismo francês que, segundo ela, seria um iluminismo mais racional, o iluminismo mais ligado à razão. E há o iluminismo americano do Thomas Jefferson, do Benjamin Franklin, que seria um iluminismo mais político. Agora, há historiadores que discordam dela. Há, por exemplo, um historiador chamado Jonathan Israel, um holandês que escreveu muito também sobre a história da Holanda, que fala que a gente não pode dividir o iluminismo pelas nações, que a gente teria que dividir o iluminismo entre os moderados, como Voltaire e Montesquieu, que eram defensores de uma monarquia constitucional, e os radicais, que eram alguns deles mais democratas, muitos contrários à escravidão. Não precisa decorar essas coisas para o vestibular. Eu só quero que vocês entendam isso, caso caia algum texto sobre isso, o texto pode cair, que o iluminismo era um movimento muito plural, que nós hoje, professores, historiadores, filósofos, temos uma grande dificuldade de encontrar traços comuns, características gerais do iluminismo. Há um historiador alemão chamado Peter Frolesch, e depois ele foi morar nos Estados Unidos e ele traduziu o nome dele para Peter Gay. O Peter Gay é um historiador muito importante, ele tem uma biografia do Freud, quem gosta de Freud e psicanálise, busca, vocês encontram na internet em português, a biografia do Peter Gay sobre o Freud, é maravilhosa. Antes de estudar Freud, o Peter Gay estudava iluminismo e ele escreveu um livraço tentando encontrar, ele fala lá no primeiro capítulo, características gerais do iluminismo. Não tem esse livro em português, se chama Enlightenment, iluminismo, e aí o subtítulo é The Rise, a Ascensão do Moderno Paganismo. Bom, no primeiro capítulo ele tenta mostrar características gerais do iluminismo, traços comuns apesar dessas diferenças. Quais seriam esses traços de acordo com o Peter Frolich e com o Peter Gay? De acordo com o Peter Gay, em primeiro lugar, o movimento iluminista seria um movimento cosmopolita, quer dizer, com uma pretensão universalizante. É claro que alguns iluministas diziam que eles tinham uma pretensão universalizante, mas na prática eles nem eram tão universalizantes assim. na prática eles excluíam vários grupos, mas a ideia é uma ideia cosmopolita, é uma ideia universalista. E junto a isso vem a ideia, que seria uma segunda característica do iluminismo, de uma república das letras. Esses iluministas ingleses, americanos, franceses, italianos, eles tinham ligações muito próximas. Por exemplo, o Adam Smith, iluminista escocês, era muito amigo do David Hume, outro iluminista escocês, o David Hume chegou a morar com o Rousseau e brigaram bastante, inclusive, iluminista francês. O Adam Smith chegou a viver na França, em Toulouse. E quando o Adam Smith vivia em Toulouse, era pouco após Voltaire ter feito uma grande defesa, uma grande discussão ali sobre a pena de morte em Toulouse, enfim. E o próprio Voltaire conheceu ali os economistas fisiocratas franceses, como Thurgo, Quesné. Eu estou contando essas fofoquinhas para você entender como havia de fato ali uma república das letras. Como eles ali de fato eram muito próximos. Quando começa a Revolução Francesa, um dos primeiros líderes da Revolução Francesa, o Marquês de Lafayette, era super próximo do Thomas Jefferson, que era embaixador em Paris no momento em que começa a Revolução. Então olha como essas coisas estão muito ligadas, muito próximas a uma das principais canções da Revolução Francesa, Sairá, tem esse nome Sairá, por causa de uma espécie de tique nervoso do Benjamin Franklin, que também havia morado ali. Então, esta é a ideia de uma república das letras. E esses letrados, esses filósofos do iluminismo, eles estavam ali em cafés, em salões, em lojas maçônicas, onde esses grupos circulavam, trocavam ideias, escreviam em jornais. Então, uma terceira coisa importante desses filósofos é que eles eram uma espécie de petit troupe, uma pequena tropa, que viam a si próprios como aqueles que iam trazer as luzes, o esclarecimento, e daí o nome do iluminismo, contra as trevas, contra a ignorância. E daí que, para eles, a noção de tolerância, que já vimos um pouco ali no Kant, era uma noção muito importante, porque no século XVII, o século anterior ao século XVIII, a Europa viveu com muitas guerras de religião, como, por exemplo, a Guerra dos Trinta Anos, que matou ali uma porcentagem muito grande de europeus. Pós-Guerra dos Trinta Anos, pós-Revoluções Inglesas, que também teve um monte de guerras de religião nas Revoluções Inglesas, esses pensadores iluministas acreditavam que a tolerância e pensar a religião como algo individual, que é uma escolha individual, seria uma solução para evitarmos novas guerras de religião que viriam exatamente dessa noção de que o Estado pode definir a sua religião. Então, a noção de nós contra eles, de esclarecimento, uma noção cosmopolita, a defesa da tolerância, a defesa de uma racionalidade que é colocada publicamente, e aí que é a importância dos cafés, dos salões. Os salões, vocês sabem, os salões na França, geralmente eles eram comandados por mulheres. Então, você tinha lá, por exemplo, a Madame Condorcet, e ela recebia no seu salão grandes filósofos e também grandes políticos. E, aliás, muitos desses filósofos do iluminismo eram muito próximos a grandes reis. Não é à toa que o texto do Kant, que a gente viu agora há pouco, era dedicado ao Frederico, o rei da Prússia, que, segundo ele, era um grande líder ilustrado, um rei ilustrado. Então, para a maioria desses filósofos, o ideal não seria a democracia, pouquíssimos entre os iluministas eram democratas. A maioria dos iluministas acreditavam naquela frase do Voltaire, tudo para o povo, mas nada pelo povo. A maioria deles defendia uma monarquia ilustrada com um rei filósofo e daí que o Diderot se associa à Catarina da Rússia e aí que o Voltaire, enfim, todos eles se associam a grandes reis, muitos, todos não, mas muitos deles se associam a grandes reis. Então, a ideia de uma monarquia é ilustrada. Poucos deles eram democratas, mas defensores da democracia, de um regime, não eram defensores da democracia, mas eram defensores de um regime constitucional dentro de um império da lei, de leis iguais para todos, a igualdade perante a lei. Novamente, há iluministas que eram defensores do fim da propriedade privada. Sim, como Mabli, como Morreli. Rousseau não era contra a propriedade privada. Isso é um erro comum de gente que não leu Rousseau, só leu uns pedacinhos e quer ter opinião. O Rousseau, lá no finalzinho da parte 1 do contrato social, ele fala que a propriedade privada deve estar, deve ser limitada e o limite deve ser o bem comum. A sociedade ideal do Rousseau era uma sociedade de pequenos proprietários. Então, o problema do Rousseau é a desigualdade excessiva. Ele não era comunista, mas há comunistas, digamos assim, também não havia o nome comunista, mas há defensores da propriedade comum. E aí tem Morreli, Mabli, mas a maioria dos iluministas eram defensores da propriedade privada, com pouquíssimas exceções. Com pouquíssimas exceções. Então, tolerância, cosmopolitismo, a ideia de uma pequena tropa que vai esclarecer a sociedade, para a maioria deles, a defesa de uma monarquia esclarecida, de um governo onde todos sejam iguais perante a lei e até o monarca está submetido pela lei. Muitos franceses, iluministas franceses, como Montesquieu, como Voltaire, tinham como seu propósito uma monarquia constitucional, à la Inglaterra, como modelo inglês lá de 1688. É claro que, como disse o historiador Jonathan Israel, que eu citei agora há pouco, havia os iluministas que ele chamava de radicais, que eram antimonarquistas, que eram até democratas. É o caso do Thomas Paine, era o iluminista democrata, antimonárquico, mas ele era exceção. Você sabe que a gente estava conversando aqui no Se Liga, com o pessoal que está trabalhando aqui filmando, e eles até estavam falando assim, nossa, então para a maioria dos iluministas é uma ideia de liberdade, mas uma liberdade guiada por uma elite branca, para a maioria é isso mesmo. É claro, havia iluministas abolicionistas, depois você vai ter, por exemplo, haitianos que vão morar na França, que podem ser considerados iluministas, como Julien, Raimond, por exemplo, muitas mulheres iluministas também. A gente pode falar da Émilie de Châtelet, a Madame de Châtelet, que era amante do Voltaire também, e eles escreveram juntos, e a Madame de Châtelet foi ela, por exemplo, que traduziu Newton para a França. Então ela não era alguém de segunda importância, ela traduziu ninguém mais, ninguém menos que Newton e trouxe a obra de Newton para a França. Ou, pensando agora nas inglesas, a Meryl Stonecraft, que era antimonarquista, e que defendia o voto feminino. Então há várias, poderia falar da Olympe de Gouges, uma atriz, a Olympe de Gouges ela tinha traços moderados, a Olympe de Gouges ela era monarquista, mas ela vai escrever depois na Revolução Francesa a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadão. Então há iluministas mulheres, há iluministas democratas, mas quando a gente fala em Voltaire, quando a gente fala em Montesquieu, quando a gente fala em Diderot, a gente está falando em pessoas que se associam a monarcas, enfim, a maioria daqueles que estavam nesses jornais tinham esse poder. Mas, seja como for, todos têm algumas coisas em comum, que é a defesa da tolerância, que é a defesa da igualdade perante a lei, que é a atuação nesses salões, nesses cafés. Se vocês pegarem a enciclopédia, que é o grande projeto lá dos iluministas, tem um artigo chamado Café. Eles chamam o café de manufatura da mente. O Montesquieu, no romance dele chamado Cartas Persas, ele conta que as pessoas, ele tira um sarro, que as pessoas entravam nos cafés e achavam que saiam inteligentes. A França, em Paris, eles abrem mais de 700 cafés no século XVIII. Então, eles tinham essa atuação no espaço público, essa defesa da retórica. O Conde de Biffon, que é um estudioso da história natural, chamamos hoje isso de biologia, o Conde de Biffon é um grande nome da biologia, inclusive, é um antecessor de Darwin. O que ele estuda ali vai ser importante para depois o darwinismo no século XIX. E o Biffon dizia que o estilo é o próprio homem. Quer dizer, sobre a importância da retórica, da fala, do jornal, não eram ou não pretendiam ser filósofos de gabinete. Os filósofos iluministas queriam estar à testa da sociedade, ou comandando ou influenciando fortemente quem comanda. Bom, vou parar por aqui, senão vou falar por horas e horas sobre isso. O que eu falei aqui já é mais que suficiente para você resolver boas questões de vestibular. Aliás, quero falar mais uma coisa. Tem uma frase que dizem que é do Voltaire, mas que o Voltaire nunca disse. Aquela palavra, posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas defenderia até a morte o direito de você dizer isso. Voltaire nunca disse isso e nem poderia ter dito. Porque você sabe que escreveram na época do Voltaire várias biografias apócrifas do Voltaire, biografias não autorizadas, e o Voltaire pediu para censurar essas biografias. Então, não só o Voltaire não disse, não posso concordar com uma palavra do que você diz, mas defenderia até a morte o direito de você dizer, como ele não poderia ter dito porque ele não praticava isso. Bom, ele poderia ser hipócrita também, tudo bem. E, de fato, o Voltaire tem muitas ambiguidades. O Voltaire, no texto Cândido, Cândido, ele faz uma crítica à escravidão, mas ele, o Voltaire, tinha investimentos em companhia do tráfico de escravizados. Então, quer dizer, ele tem, de fato, algumas ambiguidades. Mas, nesse caso, não, ele, de fato, não disse essa frase. Vou parar de falar, senão vou ficar aqui horas. Vamos resolver uma questão de vestibular, porque com o que eu disse, se já resolve as questões facilmente. No século XVIII, ocorreu na Europa um movimento filosófico denominado Iluminismo, que se caracterizou pela confiança no poder da razão para a resolução dos problemas sociais. É bem isso que a gente viu com Kant, é bem isso que a gente discutiu agora, mas é claro, lembra daquilo que eu falei sobre o Iluminismo em inglês. Falar que os Iluministas valorizam a razão não significa o que necessariamente eles desvalorizam o sentimento, o bom senso. Lembra que o Adam Smith, por exemplo, tem um texto chamado A Teoria dos Sentimentos Morais, que foi, na época do Adam Smith, o principal livro do Adam Smith. E, nesse livro, o Adam Smith defende a simpatia como a base da ética. Enfim, não é o fato de eles desvalorizaram a razão que significa que eles desvalorizam o sentimento. Isso é uma caricatura que, às vezes, algumas pessoas fazem do Iluminismo. Bom, alguns filósofos Iluministas eram céticos e materialistas, não todos, mas alguns eram. Alguns chegavam até a ser ateus, como o barão de roubar. Ele era um ateu, mas o Voltaire não era um ateu. O Voltaire era um deísta. Deísta é quem acredita em Deus, mas não acredita nos padres, não acredita em religião, em igreja, em dogma, em Bíblia, mas acha que há um deus e que a razão pode aceitar esse deus. Isso é o deísmo. Há Iluministas ateus? Há. Há Iluministas católicos? Há. Há Iluministas deístas? Muitos. E, bom, eles se opunham a uma tradição representada pela Igreja Católica, mas eram alguns, como a questão diz, não eram todos. A Revolução Francesa e os movimentos de independência, como é a Confidência Mineira, foram muito fortes, influenciados pelo Iluminismo. Então, assinale a alternativa correta. Ah, o Iluminismo foi um movimento filosófico despolitizado, de maneira nenhuma. Nós vimos que os Iluministas, eles queriam estar à testa da sociedade, influenciando os reis, conhecendo os poderosos nos salões. Então, não tinha nada de despolitizado. Eles faziam a crítica aos poderes estabelecidos, à religião, colocam as coisas no tribunal da razão, lá nos termos do Kant. B, o termo Iluminismo justifica-se pela confiança na luz da razão em oposição às trevas da ignorância. Por isso que vem o nome Iluminismo. Esclarecimento? Hum, parece que é essa, hein? O a C, esse movimento não apresentou repercussões no Brasil. De jeito nenhum. A própria questão fala da Inconfidência Mineira. Poderemos falar também na Conjuração Baiana, poderemos falar lá do Frei Caneca, que ficava distribuindo em Recife cópias, da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. Não pode ser essa, não. D, os iluministas eram dogmáticos. É o contrário disso. O inimigo da razão para os iluministas não é a dúvida. A dúvida pode me levar à verdade. A dúvida cartesiana, lembra? O inimigo da razão é o dogma. É o dogma. E, a filosofia iluminista criticou, caracterizou-se pela crítica aos ideais universalistas como liberdade, igualdade e fraternidade. lembra que eu falei para vocês que o Peter Gay diz que é um traço do iluminismo o cosmopolitismo, o universalismo. É claro, muitos diziam que a sua proposta era universalista, mas na prática ela excluía mulheres, as populações das colônias e assim por diante. Mas, enfim, apesar do que elas eram realmente, o discurso é um discurso universalista cosmopolita. Essa era uma característica do iluminismo. Portanto, não pode ser essa também. Portanto, a correta só pode ser a B. Esse é o discurso da Petit Troupe, nós contra eles, a razão contra as trevas, respondendo, esta é a correta. Veja que aqui também tem uma resolução em áudio, vocês já viram como funciona, não vou mostrar de novo. E é isso. Bom, espero que essas minhas poucas palavras e esses dois exercícios os ajudem. Espero que se cair, e certamente vai cair, alguma questão que tenha a ver com essas coisas que eu estou discutindo ou na própria redação, espero que eu os ajude. Espero que isso tenha ajudado. Desejo a todos vocês uma excelente prova e eu tenho certeza que todos aqueles que estão aqui no Se Liga estudando com a gente ao longo do ano, trabalhando duro, tenho certeza que vocês serão muito bem recompensados por isso. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.